É deles mesmo, é deles mesmo, é deles mesmo, é deles mesmo, esses aqui ó, esses aí. A lojinha da Groove mata. Mano, falta que nem tá sendo as olhinhas. Esse aí, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vamos sair por pouco, dá pra sair, dá pra sair da loja, rapaziada. Dá pra sair fora, dá pra sair fora. Vai, desce, desce, desce. Calma aí, calma aí, lojinha da Groove, tamo chegando, tamo chegando, quebramos uns caras aqui, quebramos uns caras aqui. Fechou, fechou, fechou. Alguém já tá na lojinha da Groove. Tamo chegando, lojinha da Groove do posto, né, o posto, né. Homem, ele vai tomar no f... Nós tamo atrás do Supra, nós tamo atrás do Supra, nós tamo atrás do Supra, nós tamo atrás desse cara. Indo em direção, sei lá, é, mansão do Michael, mano. Vai atrás dele, vamos fuder ele também. Passou, 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 pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda dele foi. Esquerda do quê? Ai, mano. Ai, esquerda do quê? Como assim, cara? Ai, caralho, velho. Que merda, mano. 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 Que merda, mano.